Olá, eu sou a Eleni Inoui, da empresa Natura e Flores, e hoje eu vou ensinar a você como que você faz uma combinação de flores para colocar em um vaso. Mas, em primeiro lugar, eu vou pedir para você, se você não é inscrito, vai lá, coloca seu like, se inscreve no meu canal e não esquece, ativa o sininho, porque toda semana tem muita novidade. E vamos lá, que eu vou te ensinar passo a passo como você definir cores para colocar em um vaso. Por exemplo, eu coloquei aqui um vaso amarelo, tem umas flores brancas. Que cores que você deve utilizar? Eu coloquei até aqui uma cor rosê. Você pode notar que a cor rosê, ela não vai ficar bem com o vaso. Então, quando você compra um vaso colorido, você tem que colocar tons que são do vaso ou você utilizar a cor creme. No caso, eu coloquei essas camélias, que elas são na cor creme, e eu selecionei essas flores que têm um tom amarelinho. Nunca use tons iguais ao que você tem no vaso. Este daqui eu chamo de arranjo de laboratório. Eu vou montar ele, não vou cortar, e depois eu vou desmontar para montar outros arranjos. E o que você tem que fazer sempre? Você tem que abrir os galhos, eles vêm normalmente fechados, e você tem que dar este manuseio. E você tem que definir outro detalhe. Que tipo de arranjo que você vai fazer? O arranjo com costa, que é onde tem uma parede, o arranjo é virado para frente. Se usa muito, às vezes, num raio de entrada. Tem lugares que, normalmente, ele vai ser sempre com costa. Ou você vai colocar ele redondo. Um arranjo deste, você pode colocar tanto numa entrada de uma casa, ele sendo redondo, num centro de mesa. Você pode fazer um arranjo para a igreja, um arranjo para a entrada de um hotel, de um restaurante. Aí, você que vai definir qual o local. Porque ele fica grande. Arranjos grandes, você tem que lembrar que sempre coloque em espaços grandes. Eu vou colocar aqui. Eu não estou fixando dentro, então, não vai ter nem argila, nem aquela espuma floral. Mas, sempre que você fizer um arranjo para um cliente, você tem que colocar a espuma floral ou argila. Eu coloquei este daqui para ver a altura. Olhando a altura do vaso, eu acho que vai ficar melhor se eu dobrar um pouco esse galho. Agora, uma coisa muito importante. Se você quer ter sucesso no teu arranjo, você tem que colocar mercadorias de qualidade. E essas mercadorias todas, você vai encontrar no site da Natura e Flores. Eu vou deixar aqui o site, para que você possa montar um arranjo igual a este. Aí, você vai abrindo as flores e vai colocando. Essa daqui, eu estou usando como complemento, aonde eu vou colocar apenas três galhos. Pode colocar tom verde? Pode, deve. E pode misturar até um tom mais branco. Vai ficar muito bonito. Eu vou colocar mais alguns galhos. Essas camélias, elas estão lindíssimas. Dá um toque super diferente. Este eu vou dobrar o galho, para que ele fique um pouco mais dando acabamento aqui nessa parte de baixo. Sempre que você for fazer um arranjo, tenha mais quantidade de galhos do que você vai utilizar. Porque, às vezes, você vai fazer o arranjo e você ter mais quantidade, você pode deixar o teu arranjo mais bonito. Já está pronto o arranjo. Eu queria que você colocasse nos comentários, se você já fez algum arranjo. Você viu como é super fácil? É só questão de você pegar as técnicas, que são a beleza das flores, do vaso, e você colocar essa harmonia toda junta. Foi muito bom estar com você. Um super abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.